Pensou que a gente não ia voltar? Sem graça eu, né? Piada velha. Voltamos com o poeta Marcos de Castro, mostrando a cara da poesia na rua e na noite capixaba. Marcos, então conta pra gente eventos curiosos que lhe aconteceram, levando a sua poesia às mesas. Pois é, tem vários. Eu ia falar do congresso, tem um poema meu que eu falo da tosse fotossíntese. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu nem sabia o que ia falar, isso nem eu não separei. Mas enfim, é um poema que é tosse fotossíntese e amor. Eu falo da fotossíntese, não. Eu tenho um verso que eu falo. Então fala um, qualquer um, abre uma página aí e fale um poema pra gente, não muito longo, ali pra sua câmera especial. Vou falar o poema que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aí, que é assim, dia desses, pelejando pra pensar, pensei. Quem é o culpado? O réu ou a lei? Esse é um poema que eu gosto muito. Mas a história é a seguinte, esse tosse fotossíntese e amor, eu cheguei, era um livrinho. Depois, se você me permitiu, eu vou contar a história do meu processo. Aí era um livrinho, se eu não me engano, era o Poemas Breves, que era pequenininho assim, um pocketbook que eu sempre trabalhei. E vim de a cinco reais, preço módico, aquele negócio todo. Aí eu cheguei, o Gobi tinha uma mesa assim, era o pessoal de São Paulo, que estava aí no Congresso de Biologia. Aí eles viram esse poema, que era um poema com a temática amorosa, mas que eu falava em fotossíntese. Um culpado biológico. Uma palavra do jargão deles. Rapaz, eu vendi um livro para cada um. Teve gente que levou umas três ou quatro para fulano em São Paulo. Rapaz, acabaram com a minha mochila do livro. E eu sentei na mesa com eles, comecei a beber cerveja com eles e tal. Foi muito legal isso, né? Tanto para o bolso quanto para a aula. Você já foi rejeitado numa mesa? Já. Ah, não, obrigado, não quero. Não quero saber não, cara, desculpa. É uma rejeição educada essa, né? Não, mas... Mas já houve algumas vezes em que você perturbou a mesa? Sim. Não, não, não. Não. Eu já, talvez assim, por ter tido uma resposta ruim, eu dá uma... Mas eu costumo só dar aquela cutucada e... Tipo assim, ah, meu irmão, vai. Marcos de Castro é um poeta que sofre e ama, só ama, só ama, sofre. Como é? Sofre e ama, como qualquer outro. Você está amando agora? Não. Sua poesia, a gente acha que o poeta, ele fala bonito, ele fala fácil. Será que a poesia de Marcos de Castro faz ele ser um pegador? Você pega muita mulher com poesia, Marcos? Não, não. Não, não pego muita mulher, não. Por quê? Eu... Não, eu... Normal. Acontece. Eu tive um relacionamento recente aí, de quase quatro anos, que acabou. E a gente, assim, mas eu fico de olho, né? Eu gosto, né? E fim de noite, fim de noite rola muito desilusão. Ele, a torcida do Flamengo e a do Vasco, gosta de pegar a mulher. Aqui, querido, desilusão amorosa. É um romance, quero dizer. Eu já, assim, fui rebocado, muitas vezes, por final de noite, vendendo meu livro, e aí encontrar uma mulher, assim, desiludida, aquela coisa toda, e dali nasceu alguma coisa, nem que seja por uma noite e tal. Já aconteceu muito isso. Muito. Você já inventou um lucro. Você quer saber, eu vou te falar... O lucro romântico do seu poema. É. Em Itaparica, em Coqueral de Itaparica, teve uma época que, assim, era quase todo dia caía na rede alguém, nesse lance, né? O cara não é machista, não, tá? A gente reporta não é machista, não. Fica tranquilo. Não sou, não. Não sou mesmo, não. É, mas caía na rede, então, rende é aquela coisa que você põe em casa, assim, aí a pessoa se deitava com você na rede. O cara caiu na rede, isso aí é um politicamente correto, ridículo, né? Não pode falar isso, porra. Não, não está de sacanagem. Não, só estou brincando. Não, caiu na rede, é peixe. Não, é peixa. Não sou machista, cara. Isso é um termo normal. Marcos, qual o poema de amor que você gosta seu? Fala pra gente. Gosto desse aqui, ó. Não tem título. A maioria dos meus poemas não tem título. Por isso que eu falei aquele, vou falar esse, direto, começando, porque eu não tenho. Sei e bem sei que te amo, por isso te chamo, sussurro gritando teu nome, forte como é forte a fome, e com a força de quem come, te chamo, te amo, e bem sei que sei que és rainha e me farás rei. Eu gosto muito desse. O nome é que é a mulher que cai na rede. Não, cai, cai, mas é, não deixa falar não que rola. Mas quanto custa um livro seu? Olha, eu trabalhei praticamente a minha vida poética inteira, vou. Pode ir mostrando seus livros na câmera. Não, não, dez é porque era o meu décimo livro, então por falta de título eu coloquei dez, né, dez, esse livro é dez, aquela brincadeira toda. Mas na verdade eu sempre vendia cinco reais os meus livros, pequenininhos. Agora eu estou com esse aqui que foi um recurso. Eu comprei, inclusive. Sim, comprou. Esse livro aqui, ele teve recurso da Lei Rubem Braga. Eu mandei um projeto, pra quê? O que chama Poemas Reunidos, é o livro que eu estou trabalhando agora nas ruas, né? É mais caro, eu estou vendendo por 20 reais. Quando você vira o Marcos de Castro com esse livro, por favor, colabore. Participe que aí nós teremos mais poesias. E o nosso poeta vai sobreviver. Que maravilha. E isso aí, esse aqui são dez livrinhos pequenininhos dentro deste. Por isso chama Poemas Reunidos. É uma coletânea. É uma coletânea com todos os pequenininhos nesses. Aí o pessoal, ah, mas eu já tenho o pequenininho. Eu falo, é, mas o pequenininho não fica em pé. Esse aqui pode entrar na estante. Já é uma coisa mais bem cuidada. É um presente melhor. Cara, é bom de palavra e de conversa. O Marcos, quantos livros você tem, então, editados? Três ou quatorze. Eu não sei direito, rapaz. Eu fiz uma conta que era o quatorze. Inclusive, o próximo que eu vou publicar no final desse ano, que tem um projeto pra isso, iria se chamar O 15. Que é um homônimo da Raquel. Não, O 15. Que seria o homônimo do livro de Raquel de Queiroz, que é um dos clássicos da nossa literatura, né? Que é o 15. Eu ia até brincar com isso, fazer um diálogo com isso. Mas eu não sei se eu tenho treze ou quatorze, cara. Eu tenho que forçar a memória. Uma hora dessa arranja um tempo. Isso. Você trabalha. Que horas geralmente você volta pra casa com sua mochila? Mochila às vezes cheia, às vezes vazia, felizmente. Que horas termina seu trabalho na noite? Depende. Às vezes vai, poca até de madrugada. Até o dia amanhecer. É. Você anda, circula, sai do centro pra Jardim da Penha, Jardim Cambori, Praia da Cor. Vila Velha e assim... Na noite. Vai, volta. De vez em quando eu pinto um amigo meu que quer fazer... Vamos fazer um rock aí comigo? Vamos sair vendendo livro aí? Eu boto gasolina no carro dele? Fala, eu pago a cerveja? Aí a gente roda tudo. Vai na Serra, Vila Velha, Vitória. Aí sim vai. Aí eu pego mais livros porque tá de carro e tal. Mas geralmente é de ônibus mesmo. Marcos, se você tivesse uma varia mágica, que mágica você faria para a poesia do Espírito Santo? Eu faria com que as pessoas... Eu... Que as pessoas começassem a ler. Porque aí seria o público consumidor. Isso não poderia ser feito nas escolas, começar a abrir mercado, para o poeta que sabe, ele falar, encontro... Criação do público leitor, igual... Marcos, infelizmente, conversa, lógico. Mas eu gostaria que a gente encerrasse, por exemplo, você vai falar um poema e a gente encerra o nosso programa. Seleciona um para você, que é telespectador do Mostrando a Cara, um programa do canal Imagem TV, transmitido pela RCA. Agora, um poema especial do nosso poeta notívago, poeta de bar, nosso poeta solto, Marcos de Castro. Vitória, em homenagem à cidade que eu amo, que eu escolhi viver. Ele faz aniversário 8 de setembro. Isso. Pois é. Vitória. Vi Vitória. Aqui em Vitória se vê. Ouvi Vitória. Alma de Vitória tem som. Nasci Vitória. Desde que para Vitória vim. Vivo Vitória. Para Vitória o amor de mim. Reino de Vitória. Por Vitória até morrer. Ri Vitória. Que Vitória é Vitória. E Vitória de Vitória é sempre bom. Chora a Vitória. O choro lindo desse mar que faz a sua história para a gente contar. Que bom. Que bonita. Legal. Você, fique com essa Vitória. E não perca o nosso próximo programa Mostrando a Cara. Com certeza você vai ver alguma coisa diferente, interessante aqui. Mostrando a Cara, Imagem TV e você. Música 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 Música